Hoje daremos início a uma aula de recuperação de dados. Existem duas maneiras, através de software. Quando o software não resolve, nós desmontamos o HD no ambiente limpo para poder recuperar os dados. Então, primeiramente, nós vamos abrir o HD. Uma chave torque. Retirar. Com cuidado, viu, para não ter problema. Muito cuidado. Agora, com a pinça, vamos recuperar os dados. Com cuidado, para não arranhar, conseguir recuperar um. Parece que é do Excel. Outro. Bem, esse aqui foi o máximo que nós conseguimos recuperar. E agora nós vamos trabalhar esses dados para poder devolver ao usuário. Muito obrigado. Muito obrigado aí.